Eu queria saber a respeito dessa pauta que os manifestantes estão dizendo, que eles têm que segurar firme por 72 horas. É preciso, e aí o Bolsonaro aciona a lei de garantia de ordem, né? A lei da garantia e ordem. E aí o exército pode atuar. Eu queria que você explicasse pra gente essa sequência que vem nesses vídeos que estão sendo divulgados em massa aí. Todo mundo está recebendo isso. No que isso tem de verdade e não tem? Qual é o risco disso, Mairovic? O risco é enorme. Essa é a arma que está na mão do Bolsonaro. Eu diria até que já está engatilhada. Assim como na ditadura militar de 64, nós tivemos a marcha para com Deus e a família e a liberdade. O Bolsonaro está usando essa situação, ou vai usar essa situação, para ele abrir a Constituição e veja o que diz a Constituição em um dos seus artigos que estabelece competir ao presidente da República. Atenção, como chefe supremo, é o que está escrito na Constituição, como chefe supremo, ele pode requisitar, requisitar como chefe supremo e chefe de poder, as forças armadas para garantir a lei e a ordem. E como é que se garante a lei e a ordem? Fala, ali não está se precipitando. Esperando um prazo de 72 horas, que não é um prazo fixo, mas é esperando uma consolidação do quê? De um movimento subversivo, de subverter a Constituição. Está exatamente aí o jogo. Esperar, e o que o Supremo já decidiu? O Supremo decidiu que existe essa possibilidade de intervenção das forças armadas só, só, apenas quando requisitadas. Então, a requisição pode ser feita pelo Bolsonaro. Existe uma lei complementar também, que é a 97, que diz como é que se estrutura essa operação. ouvido o Conselho de Defesa e o chefe do Estado maior de todas as forças armadas, que é um general, vai o quê? Vai fazer essa coordenação. Olha, está tudo pronto, basta ter olhos para ver. Isso é de uma clareza solar.